Eeeh mulher! Hoje eu vim aqui com o meu cabelo bem baixinho, bem miudinho, porque foi o pedido de vocês. Eu sempre trago muitas finalizações e produtos pra dar mais volume, mas eu sei que uma galera aí quer diminuir o volume, porque tem muito cabelo, foi bem suave por Deus, porque tem muito cabelo, meu Deus do céu, porque ele é eu, tem mais cabelo. Mas eu sei que nem todo mundo gosta de volume e nesse vídeo aqui eu vou lhe ensinar a como reduzir o volume dos seus cabelos. E se você não tá sabendo, esse vídeo faz parte da semana do cabelo, que eu vou trazer só os vídeos mais pedidos por vocês pra todos os tipos de cabelo, tá? Liso, careca, crespo, cachociado, todo mundo. Pra esse vídeo eu vou aproveitar pra fazer a resina da linha SOS Naturrex, estavam pedindo muito lá no Instagram, eu postei que eu tava usando na praia e ela tem filtro solar, por isso que ela é muito bom pra usar agora na primavera e verão, que você vai começar a ir pra praia, vai querer proteger o cabelo. Ela é muito nutritiva, então mesmo que você não queira reduzir o volume, mas tá procurando uma linha super nutritiva, que encorpe o seu cabelo, que reduza as pontas duplas, que sinta que tá o cabelo mais nutrido e menos frisado, essa linha vai lhe ajudar porque ela é muito nutritiva mesmo, ela realmente cumpre o que promete. Essa linha tem dois componentes que nossos cabelos amam, que é manteiga de karaté, que é o componente nutritivo dessa linha, e karatina, que é um componente reconstrutor. Então essa linha é indicada pra cabelos crespos, cacheados, ondulados, volumosos, pra quem quer reduzir o volume, que é o que a linha promete. Eu lavei o cabelo normalmente, comecei utilizando o shampoo, que é super nutritivo, como o próprio nome já diz, ele é bem leitoso, perolado, então ele não vai ressecar o seu cabelo, não vai dar aquele aspecto de cabelo travando, sabe? E ele inclusive ajuda a desembaraçar o cabelo. Em seguida eu apliquei a máscara, ela é super hidratante, ela é hidratante profunda mesmo, ela é bem consistente, rende muito e escorrega no cabelo, sente o cabelo derretido e facilita também na hora de desembaraçar o cabelo depois da lavagem. E eu finalizei a lavagem com o condicionador, eu sempre sigo esse espaço, shampoo, máscara e condicionador, pra selar as cutículas do fio e finalizar a lavagem com o condicionador, que também é nutritivo e ele deixa o cabelo com aspecto mais de cutícula selada, com menos frizz, mais sedoso, sente o toque mais macio do cabelo logo quando você enxágua. E o grande segredo, ou não segredo, né? Porque agora eu vou contar pra vocês qual é o meu truque, pra ter menos volume é quando o cabelo tá muito nutrido, tá com bastante óleo, digo óleo bom, não óleo de oleosidade, de cebosa, de coisa ruim, óleo bom, que o seu cabelo precisa, e ele vai tá menos frisado. Então quanto mais definido, menos volumoso o seu cabelo vai estar. E essa linha, ela é feita pra quem quer reduzir o volume dos fios, obviamente sem nenhum tipo de química, porque ela é muito nutritiva, eu repeti isso muitas vezes, porque ou bicha ou linha nutritiva é essa linha. E aí a linha tem o querempropente chá, que eu utilizei, como o próprio nome já disse, pra desembaraçar o cabelo. Eu apliquei no cabelo inteiro, uma quantidade pouca, até, comparado com o que eu normalmente uso, e desembarassei o cabelo inteiro, e fui finalizando o cabelo com o ativador de caixas por cima do creme. Se você quiser menos volume, mas não tão menos volume assim, usa só o creme ao pentear, desembarassa, e você vai conseguir a definição com um pouco de volume. Mas se você quer pesar mais o cabelo, quer menos volume ainda, mistura o creme com o ativador de caixas. Isso vai pesar o seu cabelo de uma forma que ele fique mais definido, mais nutrido e com menos frizz. E é isso que dá o resultado de um cabelo menos volumoso. E você pode finalizar com o dedo liso ou com o fitagem, que são texturizações que vão definir ainda mais o seu cabelo. Eu já ensinei aqui no canal como fazer. Veja aqui nos cards, aqui nos cards, ou aqui na descrição do vídeo. Tô cago hoje. E são finalizações que definem muito o cabelo, então você vai ter menos volume ainda. E o resultado dessa finalização é um cabelo mais definido e menos volumoso. Ele não fica pesado, é um cabelo que tá leve, tá bem solto, mas ele tá mais definido e menos volumoso, que é o que muita gente procura. Nem todo mundo gosta do volumão, é uma opção sua também. E se você conhece alguém que não gosta tanto de volume assim e quer uma dica pra reduzir o volume do cabelo, manda esse vídeo pra ela ou manda algum vídeo da série da Semana Cacheada. Tem todos os dias aqui durante uma semana vídeo novo pra você. Então se espera amanhã. Um beijo, até os próximos vídeos. E se perder alguma coisa, assista aqui do lado, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Só clica aqui nessa bola aqui da minha cara. Se inscreve no canal que estamos quase chegando a 400 mil inscritos. Ou quando eu postar esse vídeo, talvez tenhamos chegado com fé em nosso Jesus Cristo. Tá? Um beijo, até o próximo vídeo. E comenta aqui abaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal sobre cabelos. Tchau!